Música Programa Bíblia Viva Montanha de Sodoma Em nossa jornada de hoje nós queremos levar você a um passeio pelas montanhas de Sodoma que estão localizadas em três altas montanhas da Judéia que podem ser vistas ao fundo e as montanhas da Jordânia do outro lado do Mar Morto que podem ser vistas agora no meio podemos ver as piscinas de evaporização para a coleta do potássio no sul do Mar Morto Segundo a tradição este é o local onde estavam as cidades antigas de Sodoma e Gomorra Porém nenhum arqueólogo conseguiu ainda definir realmente onde ficavam localizadas essas duas cidades da época de Abraão A montanha de Sodoma é sem dúvida alguma um dos fenômenos geológicos incríveis basicamente compostos de rochas de sal Aqui vocês podem ver as formações rochosas muito interessantes que são o resultado da elevação desta montanha de sal do subsolo Segundo os geólogos esta montanha continua crescendo As duas camadas a do oriente e do ocidente empurram ela para cima a uma média de 5 a 9 milímetros por ano A parte mais alta da montanha de Sodoma chega a atingir 165 metros abaixo do nível dos oceanos e 267 metros acima do nível do Mar Morto A elevação desta montanha segundo os geólogos já ocorre há milhares de anos porém ela se levantou de fundo do Mar Morto há cerca de 14 mil anos apenas Segundo os geólogos esta montanha que é composta basicamente de sais se estende por 2 quilômetros de profundidade abaixo do nível do Mar Morto Durante um passeio pela montanha de Sodoma o visitante pode ver fenômenos geológicos incríveis e uma observação cuidadosa em pedaços de rocha que estão espalhados por toda a montanha pode-se ver até mesmo fósseis de conchas ou até mesmo de peixes Este fenômeno impressionante pode ser observado principalmente no caminho dos peixes Nenhum acadêmico sério ou mesmo arqueólogo pode dizer que encontrou os indícios de Sodoma e Gomorra Existem muitas ruínas dos dois lados do Mar Morto que são bons candidatos a serem estas cidades bíblicas Porém a identificação é algo muito difícil O local mais provável é que esteja justamente próximo desta região Porém do lado da Jordânia no local que é chamado até hoje Neot Akekar Em 2012 arqueólogos encontraram milhares de sepultamentos antigos no sudeste do Mar Morto bem próximo das montanhas que acabamos de avistar A cidade de Saf que acabamos de ver na Jordânia é provavelmente a zoa que aparece na Bíblia O cemitério encontrado data de 4.500 anos atrás o que coincide bastante com a época de Sodoma e Gomorra O local é chamado de Bab-ed-de-Hara Cerca de 2.500 anos mais tarde o sítio arqueológico Herbert Casoni cerca de 15 km ao norte de Dzoa também foi usado como um cemitério vasto durante o período do reino dos Nabateus ali foram realizados mais de 5.000 sepultamentos desde o primeiro século antes de Cristo até o quarto século depois de Cristo e foi a partir do primeiro século que muitas famílias judias se mudaram para esta região de Zoa comprando pomares e fazendas na região ali foram encontradas muitas lápides judaicas posteriores também na região de Zoa atestando a presença contínua de uma comunidade judaica na região desde a época da antiguidade durante o período bizantino entre o terceiro e o sexto século a região de Zoa começou a se transformar em um centro próspero cristão os cristãos bizantinos construíram ali um monastério junto a uma gruta onde acreditava-se ser o local onde ficava a caverna de Ló da onde surgiu o povo dos moabitas no local nos últimos anos foi aberto também um museu dedicado à antiguidade de Zoa ele se chama museu da caverna de Ló se ali ficavam realmente Zoa Sodoma e Gomorra é uma resposta que somente talvez nas próximas gerações de escavações arqueológicas poderemos responder mas sem dúvida alguma esta região é uma região incrível belíssima e merece ser visitada ela nos faz lembrar a descrição do livro de Gênesis e com ela aprendemos que a ganância e a violência não nos leva a lugar algum quem sabe em sua próxima jornada na Terra Santa você possa vir a conhecer este local incrível e meditar ali nas páginas da Bíblia nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia a Bíblia a Bíblia Amém. Amém.